Adorai, exaltai O nome santo, poderoso, justo e verdadeiro Último, primeiro, ontem, hoje e eternamente Ele pra sempre será Exaltai, adorai Jesus o nome sobre todo nome Quando clamo esse nome logo Ele me socorre e entra em ação O mal não resistirá Nome que tem o poder de expulsar o mar Nome que em alto mar acalma o temporal Nome que os demônios não suportam nem ouvir Nome que a doença não consegue resistir O nome de Jesus é poderoso Só Ele é santo e glorioso É o começo, meio e fim Adorai, exaltai O nome santo, poderoso, justo e verdadeiro Último, primeiro, ontem, hoje e eternamente Ele pra sempre será Exaltai, exaltai Exaltai, adorai Jesus o nome sobre todo nome Quando clamo esse nome logo Ele me socorre e entra em ação O mal não resistirá Nome que traz alegria para um coração Nome que chega e assume o lugar da solidão Nome que com fé pronunciado o inferno faz tremer Nome que só Ele tem autoridade e poder Jesus é o nome acima de qualquer nome Não adianta o homem tentar o impedir Adorai, exaltai O nome santo, poderoso, justo e verdadeiro Último, primeiro, ontem, hoje e eternamente Ele pra sempre será Exaltai, exaltai Exaltai, adorai Jesus o nome sobre todo nome Quando clamo esse nome logo Ele me socorre e entra em ação O mal não resistirá Adorai, exaltai O nome santo, poderoso, justo e verdadeiro Último, primeiro, ontem, hoje e eternamente Ele pra sempre será Exaltai, exaltai Exaltai, adorai Jesus o nome sobre todo nome Quando clamo esse nome logo Ele me socorre e entra em ação O mal não resistirá Jesus o nome sobre todo nome Quando clamo esse nome logo Ele me socorre e entra em ação O mal não resistirá Adorai, adorai Adorai, adorai Adorai, adorai Legenda Adriana Zanotto